Ontem mesmo William Bonner no Jornal pela TV Debochando o danado, fez igual do Vivier Explanou pro Zola Vista que esse papo aí é onda O globo não é quadrado e a terra é redonda E surgiu a Sara Winter, pessoa em abaixo astral Lembro dela, ativista, não reaça sem moral Fala igual uma assassina, mas depois chora no pau Quando cortam sua grana da vaquinha virtual Todo mundo tá maluco pra isso, não tem vacina Só funciona a Rivotril misturado a coroquina Pobrezinha da cultura, que terrível maldição Entrou mesmo numa fria, às vezes galã da malhação É um filme de zumbi, só com ressuscitação Saiu da cova até de long com a blusa do verão Haja porra pra soltar da boca do capitão Ele cospe, não engole um monte de palavrão Vinde a mim o tempo todo, não se fala em pandemia Mas o doido fica risco, se apontam sua cria Onde tem informação, não tem jeito de fugir Dá vontade de chorar ou até morrer de rir